Não bate, o seu balade 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 se é velório não vai deparar, o seu balade não pode parar. Essa obra vai se concretizar, quem quer que a obra vai se concretizar. Paula levanta, 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 levanta meman... Eu vou ter que passar Eu sou batalha que eu tô pilha só vai me parar Eu vou ter que passar Você não vai me derrubar Sambalade não vinha, só vai me parar Eu vou ter que passar Ô, Sambalade não vai te parar Ô, Sambalade não vai te parar Ô, Samba, não vai te parar Ô, Sambalade não vai te parar Baixinha, 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 tio Se você soltar, você pega agora, pega A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL